Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tuti, e hoje eu vim trazer pra você uma resposta pra uma dúvida. Será que a Cameo 3, que corta materiais de até 2 milímetros, corta o papelão roller? Vamos testar? Aqui eu tô usando a lâmina de corte profundo, no 20, que é o maior tamanho que ela tem. No Estúdio eu também configurei pra usar a lâmina de corte profundo. Essa opção aparece na nova versão do Silhouette Estúdio, que foi lançada dia 26 de outubro, agora de 2016, como uma versão beta. Na versão anterior ela não tava funcionando, não aparecia a lâmina de corte profundo. Então eu atualizei pra poder fazer essa configuração, e eu coloquei no 20, espessura 33, velocidade 5. No primeiro teste vocês podem ver aqui que mesmo com corte duplo, não cortou. Então eu fiz um outro teste, eu coloquei dois desenhos iguais, um em cima do outro, e coloquei corte duplo nos dois. Ou seja, ela vai passar a lâmina 4 vezes, e aí a gente tem aqui o resultado. Como ainda não cortou, eu fiz mais uma tentativa, e coloquei três desenhos iguais. A lâmina passou pelo papel seis vezes, e ainda não cortou. E fiz mais uma tentativa, coloquei quatro desenhos iguais. A lâmina passou pelo papel oito vezes, e o resultado não cortou. Depois de um monte de teste, o resultado é esse aqui. Não cortou. Ela riscou bastante, riscou profundamente o papelão, mas ele não saiu. O corte não foi feito, desse lado ele está bem riscado, mas desse aqui, nada. A camel 3 não corta papelão roller. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais, e se inscreve no canal, para receber todas as atualizações antes de todo mundo. Um beijo, até o próximo teste. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Jesus